As médias de precipitação. Gente, precipitação é chuva, tá bom? Precipitação é chuva. Então, as médias de chuva entre 1977 e 2006. A gente vê aqui que onde tá pintado de azul mais escuro é onde tem mais milímetros, né? Por quê? Porque de acordo com a legenda desse mapa, a medida que eu vou usar é milímetros de água, certo? Toda vez que a gente vai fazer a leitura de um mapa, interpretar um mapa, eu preciso vir, depois que eu li o título dele, eu preciso vir na legenda e ver qual que é a medida que tá sendo usada. É quilômetro, é distância, é número de pessoas, é valor, é porcentagem. Aqui a gente tá falando de milímetros de chuva. Então, eu já sei qual é a medida que eu vou usar aqui. Agora vamos interpretar os dados, né? Pintado com esse azul mais escuro, eu tenho a maior quantidade de chuva. Então, aqui a gente tem as áreas aqui onde a chuva foi maior nesse período. E pintado de amarelo, né? Mais clarinho aqui. Alguns pontos aqui. Onde os índices de chuva foram menor. Olha lá. De 1.100 a 1.200 milímetros. Média anual. Agora vamos interpretar todos esses dados aqui, respondendo as questões. Observe o mapa dos índices pluviométricos da região norte para responder as questões a seguir. Questão número 1. Marque com o X o local com maior índice pluviométrico. Então, vocês vão marcar aqui, né? Nesses pontos aqui, aqui, né? Aqui onde tá pintado com azul mais escuro. Ok? Questão número 2. É possível afirmar corretamente que a distribuição das chuvas ao longo do ano na região norte é invariável? Justifique sua resposta. Não. Pois existem regiões com menor índice de chuvas, porém a maior parte da região é bastante chuvosa. O que gera uma característica geral de elevado índice pluviométrico. Essa é a resposta, tá bem objetiva. Vocês podem, se vocês fizeram, né, mais ou menos com esse sentido aí. No geral, a região tem elevados índices pluviométricos. No geral, a região é bastante chuvosa. Tá? Então, eu começaria a resposta assim. No geral, a região tem elevado índice pluviométrico. Porém, há partes bastante chuvosas e outras menos chuvosas. Então, no geral, chove bastante na região norte. Porém, há regiões onde a chuva é mais intensa e outras onde a chuva é menos intensa. Como que eu sei disso? Através da legenda. Chove bastante, ó. Tem muito azul e pouquíssimas partes amarelinhas aqui, né? Então, chove bastante. Mas tem partes onde a chuva é mais intensa, ó. Ok? Questão número 3. A diferença nos índices de chuva pode influenciar outras características da região? Apresente argumentos para a sua conclusão. Com certeza, interfere no crescimento da vegetação, no regime dos rios, ou seja, na quantidade de água do rio, se ele está mais cheio ou menos cheio. Nos hábitos das pessoas, eu diria aqui, ao invés de hábito de pessoa, eu acrescentaria aqui nas atividades econômicas, como a agricultura, a pecuária, interfere também no abastecimento das cidades. Então, são vários os itens que a gente pode colocar aqui, mas a resposta sim, influencia outras características da região, com certeza. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Eu estou. Vim pro? Eu também estou, professor. Então, tá bom. Vocês estão vendo aí a tela aí, a imagem que a professora está acompanhando? A minha está preta no momento. A minha está normal. Eu estou conseguindo ver totalmente. A minha também. Agora voltou para mim. Se de repente a tela ficar preta, o som sumir, qualquer coisa, vocês dão um help na hora, tá? Porque como eu estou lá na tela que eu estou compartilhando, eu não consigo ver aqui as características aqui da nossa live. A câmera, o microfone, então vocês têm que me avisar caso tenha algum probleminha aí, tá? Professor, para mim, eu só imagino um velô. Então, tá. Mas, para o final da aula, daí a gente vai conversar sobre o trabalho de vocês, tá? Mas, por hora, vamos corrigir aqui rapidinho? Profe. Oi? Profe, para mim está aparecendo o seu nome. É, para mim também, igual a mãe. Para mim também, professor. Não está aparecendo a tela? Para mim está aparecendo a tela, professora. Eu estou te vendo. Então, eu estou te vendo. Mas, vocês estão conseguindo ver a página do Positivo? Sim. Não, agora está preto. Sim, para mim também está preto. Tá. Eu posso sair da página 39? Já terminaram a correção? Sim. Professora, está todo mundo próprio. Está meio congelada. Ela está congelada. Está para ver, mas ela não congelou. Agora, para mim, só mostra seu nome. Está dando um sinalzinho de perdido. Eu acho que ela caiu. Ela deve ter dado F5. Ela não deu porque ela está na sala ainda. É. 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 Obrigado. 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 Eu pego bem a pontinha, aponto bem o fio na minha garganta. Obrigado. 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 Que se formam com a umidade da floresta amazônica e do oceano atlântico. Oceano atlântico. E do oceano atlântico, vírgula. Professora, você pode repetir, por favor. São, questão número 1. São fluxos de ar carregados de umidade, vírgula, que se formam com a umidade da floresta amazônica e do oceano atlântico. Que se formam com a umidade da floresta amazônica e do oceano atlântico, vírgula. E são transportados pela massa equatorial continental. Aí vocês vão abrir parênteses. Vão abrir parênteses e vão escrever. Não tem um canetão aqui. Esperou que eu possa portar aquele oceano atlântico, porque não cabe mais. Daí, depois do... Estão transportados pela massa equatorial continental. Abre parênteses aí, Mariana. Acha um pedacinho aí e coloca MEC, abrevia, né? Entre parênteses, MEC, que é a abreviação da massa equatorial continental. Então, a resposta ficou assim. São fluxos de ar carregado de umidade, vírgula, que se formam com a umidade da floresta amazônica e do oceano atlântico, vírgula. E são transportados pela massa equatorial continental, MEC. Entre parênteses. Ok? Questão número dois. Questão número dois. Qual fator natural auxilia na mudança de direção dos rios voadores? O bem, porque as massas de ar. Não, meu amor. Porque as massas de ar também, sabe, Mariana? Quando a gente lê essa perguntinha, a primeira coisa que a gente pensa é mesmo nas massas de ar. Por quê? Porque elas que dão esse movimento, né? Mas aqui, qual fator natural auxilia na mudança da direção? O que que faz... A cordilha dos angues? Isso. O que que faz com que essa massa de ar que entra Lá pela costa leste e passa sobre a floresta amazônica? O que que faz ela mudar de direção? A palavra-chave dessa perguntinha aqui é direção. É a presença da cordilheira dos Andes na costa oeste do continente. Então, essa é a resposta. É a presença da cordilheira dos Andes na costa oeste do continente. Ponto. Você pode repetir, Pronto? Sim. É a presença da cordilheira dos Andes na costa oeste do continente. É a presença da cordilheira dos Andes na costa oeste do continente. Então, se não existisse ali a cordilheira dos Andes, o vento não mudaria de direção. A corrente, a massa de ar equatorial continental, ela ia entrar pela costa leste, atravessar toda a América e sair lá na costa oeste. sair lá no oceano pacífico, tá? Então, o que faz ela entrar no continente americano e dar essa volta? E daí, então, fazer um retorno assim, voltar para o sentido leste novamente? E daí, levando chuva para a parte central, sul e sudeste do Brasil? É a cordilheira dos Andes, tá? Ok? Questão número 3. Com a compreensão dos rios voadores e de outros elementos, é possível afirmar corretamente que a influência da Amazônia vai muito além da própria floresta? Justifique sua resposta. Quer ler, Mariana? Mariana Almeida, quer ler? Você fez? 3? Alguém quer ler? Bom, com certeza, com certeza, a presença da floresta, a presença ali, de toda aquela floresta amazônica ali na região norte, vai muito além do que acontece ali na região, né? Ela influencia em todo o nosso país. Então, a resposta é sim. Sim, a floresta amazônica influencia na umidade. A floresta amazônica influencia na umidade e nas chuvas do restante do país. Resposta da questão número 3. Sim. A floresta amazônica influencia na umidade e na chuva do restante do país. Fala, Emanuel. Proceder, é que eu cliquei errado, desculpa. Você tá bem, Emanuel? Tá tudo bem? Sim, prof. Tá tudo bem. Então, tá bom. Então, pessoal, além de toda a riqueza que existe na floresta amazônica, em termos, assim, de biodiversidade, animais, espécies vegetais, a água, os rios, toda aquela exuberância de natureza, além disso, a floresta também serve de abrigo para comunidades tradicionais nativas, indígenas. Além de tudo isso, a presença das árvores ali, aquela grande floresta equatorial, contribui para a transformação, né, do CO2 em oxigênio, né, que é o processo da fotossíntese, então, ajuda na qualidade do ar do planeta. Além de tudo isso, ainda a presença da floresta amazônica contribui para as chuvas na região central, sul e sudeste do Brasil. Gente, a chuva que cai aqui para nós, ela não vem do oceano, tá? A chuva que cai na nossa região não vem da umidade. Porque se virasse do oceano, estaria chovendo direto. Exatamente. Ontem, por exemplo, estava chovendo em Paranaguá, em Curitiba. Por quê? Porque a umidade que tem lá naquela região do nosso estado, ela sim tem origem no oceano, né? Agora, a chuva que nós recebemos aqui no interior, na parte mais interior do estado e do país, vem da floresta amazônica. Vem da umidade da floresta. Então, é uma riqueza incalculável, né? A gente, só a gente conhecendo cada vez mais e lendo e ouvindo as notícias, né? Para a gente pensar em mensurar o tamanho aí da riqueza natural que nós temos no nosso país. Vamos para a questão número 4? O desmatamento da floresta amazônica. O desmatamento da floresta amazônica pode afetar o clima de outras áreas? Justifique sua resposta. Sim, provavelmente, com certeza, né? Sim, com certeza, provavelmente. Uma vez que a gente tem desmatamento ou queimadas, que infelizmente é o que está ocorrendo agora, nesse momento, a gente tem perda da vegetação e, consequentemente, a gente tem mudança de clima em outras regiões. Agora, eu pergunto para vocês. Queimada na Amazônia, queimada no Pantanal e estiagem aqui na nossa região? Vocês percebem o que está acontecendo? As chuvas que deveriam estar vindo aqui, vai para lá, para... Não sei por que a chuva está indo para lá, mas eu sei que vai para lá. A chuva não está conseguindo chegar aqui. A umidade do ar está se perdendo antes de chegar aqui, na nossa região, né? Teve chuva aqui, ao redor aqui da cidade, em outras cidades, teve chuva. Mas nessa época do ano, há anos atrás, nesse período do ano aí, nessa estação, há alguns anos atrás, chovia mais. Então, a gente percebe, sim, alterações no clima, sim, com certeza, tá? Então, vocês podem colocar aí que sim, provavelmente, com a redução das águas, com o desmatamento e as queimadas, pode haver diminuição de chuvas em outras regiões do Brasil, do país. Prof, e também o fato de estar fazendo muito calor, a queimada, influencia no fato de estar fazendo muito calor? Também influencia, Mariana, porque se a gente não tem, se há umidade, se há chuva, ela não consegue chegar aqui para a gente, o nosso ar vai ficar cada vez com o menor... Vai ficar cada vez mais seco, né? E daí a gente tem essa onda de calor aí, essa baixa umidade do ar. Oi, Laura, eu vou perguntar o negócio. Oi, Laís, fala. Eu posso perguntar o negócio? Você já corrigiu as provas ou ainda não? Porque eu não vi a nota no site ainda. O quê? Você já corrigiu a prova ou ainda não corrigiu? Ah, tá. Então, eu vou falar para vocês aqui, eu vou começar a falar agora, se der tempo, a gente corrige a página 45. Nós temos só mais nove minutos de aula, né? As provas de vocês, eu vou estar colocando a nota hoje no sistema, tá? Porque eu estava esperando algumas provas que ainda foram entregues por último, para eu já entrar no sistema e lançar todas as notas, tá bom? Mas eu dei uma olhada no geral, a maioria foi muito bem na prova, tá? Hoje, até o final do dia, eu vou colocar lá a nota de vocês. Agora, tá bom, Laís? A professora recebeu o seu recado, tá, meu amor? Tá, Laís? Sim. Firmes e fortes. Professora, qual foi a maior nota que teve? Professora, qual que foi a maior nota que teve? Ah, a professora não vai falar a maior nota, até porque eu nem me recordo agora, Emanuel, mas assim... Provavelmente 10, Emanuel. É, teve quem tirou 80, sim, tá? Viu, Laís? Firmes e fortes, até o final, tá bom? Aham. Vamos vencer. Sim. A gente tem que ter sempre palavras de positivismo e vitória, sei. Agora, faltando aí uns minutinhos pro final da aula, eu vou falar pra vocês o nome dos alunos que eu ainda não recebi o trabalho. Eu passei agora, ali na secretaria, antes de vir pra nossa aula, justamente pra ver se mais alguém havia entregue os trabalhos. E do sétimo ano, de quarta-feira pra cá, que foi na quarta-feira a última vez que eu fui no colégio, não, ninguém entregou trabalho. Então, vamos lá. Vou falar o nome dos alunos que faltam entregar o trabalho do terceiro bimestre. Se eu não tiver na sala, esse aluno, alguém, por favor, dá o recado, tá? Arthur Voitena. Voitena, querido, falta seu trabalho. Arthur Leandro. Também falta o trabalho. Eu recebi do segundo bimestre, Arthur, eu recebi, tá? O seu trabalhinho do segundo bimestre, sobre os povos indígenas, eu recebi. Agora, o seu trabalho do terceiro bimestre, sobre os patrimônios culturais do Nordeste, ainda não recebi. Então, Arthur Leandro, Arthur Voitena, Felipe Martinez, Felipe Mônica, Gabriela, João Marcos, Lorena. Esses são os alunos que têm que me entregar o trabalho, ok? E ainda não trouxeram o trabalho de geografia do terceiro bimestre. E eu preciso para essa semana, tá? Preciso para essa semana. Então... Só para lembrar o trabalho, era sobre... Oi? Quem perguntou? Só para lembrar o trabalho, era sobre aquele negócio cultural do Nordeste? Isso, João. O seu eu recebi. O seu eu recebi, tá? Graças a Deus. Oi? Você falou o trabalho de que dia. Emanuel, o seu eu recebi também. Ok, prof. O trabalho... O meu você recebeu? Quem? De quem? Quem perguntou? O meu, Gabriela. 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 Não, o seu não. O seu não. O seu eu só recebi... Esse trabalho foi de que dia, prof? A prova. Eu vou falar para vocês. Espera aí um pouquinho. Eu vou falar qual foi a aula, tá? Está anotado aqui na minha postila. Esse trabalho está na aula número 5. É a aula do dia 24 do 8. Não, não é 5. Espera aí um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Aqui está a aula número 5, mas não é, não. Bom, vocês olhem lá, por favor. A aula do dia 24 do 8. A aula do dia 24 do 8. Acho que é a aula número 5 mesmo. Porque agora nós estamos na aula número 15. Nós já estamos no início do mês 10. Então, aula número 5 do dia 24 do 8. O prof, eu acho que não é. Não, porque de lá para cá não deu 5 segunda-feira. Não deu 5 segunda-feira. Não, mas são duas aulas por semana. Do dia da aula, nós estamos na aula número 15. 10 aulas. Deu 5 semanas. Deu 5 semanas. Então, eu vou repetir, tá bom? Depois vocês vão lá no roteiro da aula número 5. Aula do dia 24 do 8. Marquem aí quem não fez o trabalhinho. Arthur Leandro, Arthur Voitena. Ah, tá, prof. Eu tinha que ser de rosa 24 do 9. É, 24 do 8. O Felipe Martinez, Felipe Mânica, Gabriela, João Marcos e Lorena. Meus queridos, façam essa semana o trabalhinho, tá bom? E a nota da prova de vocês eu vou colocar hoje no sistema, tá? Como tarefa para essa semana, pessoal? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Como tarefa, ficou para vocês responderem aí As atividades da página 45, tá? Organize as ideias na página 45, ok? Aí, na próxima semana, a gente corrige E a gente já conversa daí sobre População e Cultura da Região Norte, tá? Então, tem só uma tarefa para essa semana Que é da página 45 Ok? Podemos encerrar nossa aula, então? Sim. Quero desejar uma feliz e abençoada semana para vocês Você também, prof. Quero agradecer a participação Você também Vocês se cuidem, tá bom? Se cuidem, tá? Beijo da professora Tchau, professora E semana que vem a gente se encontra, hein? Vou esperar vocês semana que vem Tchau, Mariana Beijo Prova, semana que vem não tem aula Ah, é verdade Só na outra Porque semana que vem tem aula Vou ficar morrendo de saudade, então Professor, porque semana que vem não tem aula Porque é feriado Na segunda-feira Estou meio perdida aí No tempo É feriado Ah, então tá bom A gente se vê Tchau, beijos Beijos Recording já está Tchau, beijos 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto